No vídeo de hoje, iremos fazer um ditado das vogais com imagens. Orientações importantes. Escreva o nome das imagens em seu caderno. Pause o vídeo, se necessário. Pegue o seu material e vamos lá! Avião. Escreva avião. Elefante. Escreva elefante. Ilha. Escreva ilha. Ovo. Escreva ovo. Ovo. Uva. Escreva. Uva. Escola. Escreva. Escola. Óculos. Escreva. Óculos. Abacaxi. Escreva. Abacaxi. Urso. Escreva. Urso. Escreva. Urso. Igreja. Escreva. Igreja. Abacaxi. Abacaxi. Escreva. Abacaxi. Escreva. Abacaxi. Escreva. Escreva. Escreva urubu, ovelha, escreva ovelha, iogurte, escreva iogurte. Parabéns! Você conseguiu completar o ditado. Confira as respostas com a sua professora.